É o seguinte, nessa semana que começou o dia 7 de novembro de 2021, eu vou falar de todos os cartões de crédito de loja por causa do mês da Black Friday, que vai cair numa sexta-feira, lógico, toda a Black Friday é na última sexta-feira, só que vai cair no dia 25, este mês, quer dizer, esse ano vai ser no dia 25 de novembro, que cai numa sexta-feira, e aí eu preferi fazer uma série de vídeos sobre cartões de crédito de lojas, que são lojas que, por causa da Black Friday, ela vai estar liberando cartão de crédito adoidado para os clientes estarem aproveitando e comprando na própria loja delas, ok? Então, eu vou falar aqui de cartão de crédito bandeirado, bandeira Visa, Mastercard e da bandeira Elo, e também vou falar do cartão de crédito sem bandeira da própria loja, porque tem loja que tem cartão sem bandeira para comprar na própria loja, esse então que é de fácil aprovação mesmo de verdade, então eu vou falar, e já comecei no dia 7, eu falei de um monte, variei, e agora eu vou falar, cada vídeo eu vou falar de uma separadamente, e agora nesse vídeo eu vou falar do Amy Bank, exatamente, da Marisa, cartão de crédito Marisa, que é dois cartões de crédito que ele tem, Marisa sem bandeira, e a Marisa Bandeirado, que é da bandeira Mastercard, só que a Marisa sem bandeira é emitida pela loja de Marisa, e a Marisa com bandeira Mastercard é emitida pelo Banco Itaú, e todos os dois, pode ser pedido na internet sim, ok, só que aqueles que você pede lá na loja, você já compra, sai na loja já com o cartão na mão, tá, você já pega o cartãozinho na mão, já sai com eles, e já sai com a mercadoria, se você pedir na internet, ele vai liberar para você um virtual, ok, eu falo, o sem bandeira Marisa, vai liberar um virtual para você comprar na loja Marisa virtual, e aí nesse caso, mas todos os dois, tanto Marisa sem bandeira, quanto o Marisa Bandeirado, é pedido pelo site, tá bom, e aí eu vou mostrar para vocês, eu fiz um pequeno vídeo, um vídeo bem pequenininho, para vocês verem a particularidade, e como é que vocês vão estar pedindo esse cartão de crédito Marisa, vamos ver? Vamos ver aqui dentro do site da Marisa, vamos ver aqui os dois cartões de crédito que ela oferece, ok, está aqui os cartões de crédito, um não é bandeirado, outro é bandeirado, bandeira Mastercard, vamos descer aqui, está aqui galera, quero o meu MBank, não clique aqui agora que eu vou mostrar, tá, vou mostrar para vocês, não vou clicar não, aí está aqui ó, cartão MBank e cartão MBank Itaucard, ok, então esse daqui é emitido pela Marisa, esse aqui pelo Itaucard, esse aqui não tem bandeira, esse aqui tem bandeira Mastercard, ok, vamos lá, galera, é o seguinte, está aqui todos os dois, particular, tem aqui como você baixar, tem como você baixar por esse aqui, e também por esse aqui, ou seja, o iOS e o Android, tá bom, e aí vamos fazer o seguinte, se nós clicar aqui no cartão MBank, ele vai levar para o aplicativo MBank, para que você, nesse caso, o aplicativo da Marisa, para que você possa pedir o cartão da Marisa, que é feito pela internet, internet, para fazer isso daqui, você tem que fazer também, faz pela internet, mas pelo site do Itaucard, aí você clica aqui, aí vai demorar um pouquinho, aí está vendo ó, vai cair ó, Itaú, está vendo ó, MBank Itaucard Internacional Mastercard, então você vai, peça agora, vai cair no Itaú, então você pode pedir tanto, ok galera, na internet quanto na loja, aí, o da Marisa, você clicando aqui, vai te levar no aplicativo da Marisa, está vendo, então aqui ó, aí você baixa o aplicativo, está lá, baixa o aplicativo Marisa, e pede então, o cartão de crédito Marisa sem bandeira, se você quer o bandeirado, aí você tem que clicar, nesse caso, vai cair nesse site aqui, do Itaucard, você tem que clicar aqui, vai cair nesse site, do Itaucard, para você estar pedindo, o cartão de crédito, bandeirado, bandeira Mastercard, do MBank, e aí galera, vocês viram, gostaram, então, vocês podem escolher, ou sem bandeira, ou com bandeira, só que o sem bandeira, é emitido pela loja Marisa, e o bandeirado pelo, o Banco Itaú, então galera, vai ficar aqui, o link, para você clicar, e se direcionar, agora, já que você ficou até o final do vídeo, eu vou te pedir, para você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreve no canal, que é de graça, e aí, eu, você faz o seguinte, se você, assim, preferir, dá o seu like, o seu dislike, e também o seu comentário, e a sua pergunta, e também, se melhor, você clicar também, no sininho, para receber novos vídeos, galera, eu espero te ajudar vocês aí, muito obrigado, e, fui!